A SC-114, no quilômetro 297, entre Joaquim e Painel, foi liberada em meia pista para o tráfego de todos os veículos, ônibus e caminhões. A Polícia Militar Rodoviária está no local, monitorando as condições de segurança da rodovia e orientando o trânsito. O desvio está a todo vapor para que a obra possa agora receber os estudos geológicos, sondagem e os reparos em definitivo. Lembrando, claro, que a rodovia ficou totalmente bloqueada na quinta-feira por causa das fortes chuvas que atingiram a região e causaram novas rachaduras na pista. Vamos agora para o nosso portal SCC-10? A nossa equipe atualiza a todo momento as notícias mais relevantes do Estado e do Brasil. Eu separei aqui hoje duas notícias que...